Treze jovens lavadores de carros de Porto Novo receberam esta sexta-feira equipamentos no quadro do projeto CarWatch lançado a nível nacional pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e que já contemplou mais de uma centena de jovens. A partir de agora, os jovens beneficiários do projeto CarWatch estão melhores preparados para enfrentar o mercado de trabalho em melhores condições com a aquisição dos equipamentos desde fardas, botas, luvas e motobomba que lhes permitirão desempenhar melhor as suas funções. Eu espero que alguém tenha um bom trabalho lá, que eu tenho de abrir um garagem lá, um espaço que eu tenho de abrir, que agradeço que a Câmara nos apoie. Eu espero que a gente tenha mais apoio, que o SMAG não tenha ajudado a nós. Eu tenho de abrir um garagem, mas não importa o material para fazer direito. Já é um rendimento adequado para nós, como vivemos na rua de Lava Corre, já melhorar a nossa situação de vida também. Já não pode esperar o sistema também, que nem só está tendo a calvar de novo, já não pode arranjar um lugar adequado para o nosso companheiro, onde é que a gente consegue ter mais clientes. Para o vereador pela área do empreendedorismo e formação profissional, Walter Silva, o projeto de Carowash vem permitir valorizar a profissão do lavador de carro. Porto Novo tem um grande fluxo de viaturas dos três concelhos. A maioria das renta-car está localizado ali no município de Porto Novo, então ali tem uma tradição muito forte de lavagem de cor. Não tem jovens que precisam pequenos espaços, pequenos estabelecimentos e a sequite permite reforçar, no fundo, precisam prestação de serviço e, no fundo, também obtêm mais e melhor rendimento para si de dia a dia. Um projeto que, segundo o Presidente do Conselho da Administração do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Paulo Luscentes, visa beneficiar um público-alvo vulnerável. Um público-alvo que tem, portanto, limitações no acesso a esses programas públicos de emprego, então não se aproveita para nos dar tudo à abrangência. Depois, na Paúl, não tem algumas atividades na Paúl, não se vai a entrega, portanto, sala de formação, não se vai a abrir, portanto, uma ação de formação também na Paúl, não se vai a inserir, portanto, a formação na área de cozinha e, depois, não tem também, aquele espaço foi cedido para o Ministério da Educação, aquela sala de formação e, depois, não tem uma atividade hoje de tarde na Ribeira Grande, em parceria com o ICIEG, que o ICIEG também tem sido um grande parceiro de IFP, onde não se vai ser também um curso de pastelaria. Portanto, o presidente do ICIEG, o ICIEG, o ICIEG, o pessoal vai fazê-lo em conjunto, que é um projeto também que tem uma abrangência a nível nacional. A par da entrega dos kits carwash, que aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Novo, também foram entregues certificados de formação em cozinha e pastelaria.